olá pessoal bem vindo eu sou o Dan Robson, hoje vou fazer uma build sobre Zuni Massa, set Zuni Massa do Feiticeiro o Henrique de Andrade me pediu assim, Dan faz um vídeo da build Zuni Massa para nós, beleza Henrique? estou fazendo aqui o vídeo da Zuni Massa, ele vai ser muflado acho que em breve porque vai ter um patch que diz que vai estar colocando todos esses sets que estão em desvantagem com relação ao Necromancer com mais eficiência nossa tinha até item aqui, nem vi, fazia tempo que eu não jogava com Zuni Massa bom, vamos aqui para a build Zuni Massa, você vai estar com sete, deixa eu até aberto com o Bricanai bom, basicamente você vai estar com seis partes do Zuni Massa e lógico, você tenta pegar os itens um pouco melhor no caso aqui eu estou com sete já completinho do Zuni Massa, eu acho que o Caldeçã deve ter uns quatro itens no máximo eu tenho aqui no cinto do Zuni Massa, que é o cinto da Transcedência, que ela vai sumorar os carranquinhos e eu vou estar com o Cômodo de Juramento do Viajante, o Anel e o Amuleto de Juramento dos Viajantes com dano gélido, porque o dano do meu garganto é gélido, e os carranquinhos são físicos vamos lá, o Elmo Zuni Massa, deixa com vitalidade e inteligência, seis de crítico, porque esse aqui é um bom dano a luva, velocidade de ataque, dá chance de crítico e crítico, vou deixar essa ordem mais ou menos até podia até melhorar um pouquinho ali o meu dano da luva, mas por enquanto vou deixar assim para não ficar tão diferente você não deixa muito forte minha build, aí o pessoal que está começando e não está tão forte mas você faz fenda noventa, daí eu não consigo, eu vou deixar mais ou menos assim, semelhante o peitoral, você vai deixar aqui o máximo possível de dano do Exército dos Carrancos porque o nosso set, você lê lá embaixo, aqui ó, aqui embaixo você percebe, tá vendo? os setes unem massa, com dois conjuntos seus Exércitos dos Carrancos duram até você morrer com quatro de conjunto, você recebe menos dano, ó, você e seus mascotes recebem 3% menos de dano, tá? então quanto mais mascotes você tiver ali jogando, menos dano você recebe, tá? e também com seis conjuntos, né, seis quatro conjuntos, que é o nosso dano máximo, que é 2.500% a mais de dano dos seus gastadores de mana se jogar em cima dos seus mobs, eles vão estar recebendo mais dano, tá? então, o que gastou de mob? o próprio pinaiado se jogar e o assombração que eu estou usando, tá? então, onde eu aplicar esse dano nos mobs, eles vão estar recebendo 2.500% mais de dano tanto do garganto, tá? aqui estão meus gargantos aqui ou do próprio Carrancos que vão ser summonados com o cinto Transcedência quando eu jogar a assombração neles, tá? eu deixo aqui, ó, a aparição horrenda, porque é o seguinte a arma, né, cegador, faz combo com essa abraçadeira, tá? pode perceber ali, ó, que eu deixei a habilidade venenosa tá errado aqui, né? eu tinha que ser uma de gelo, né? deixa eu ver se tem alguma de gelo porque o meu garganta é de gelo deixa eu ver se tem algum de gelo aqui, já aqui, ó, vou usar essa aqui, ó, eu tenho aqui tem algumas coisas aqui no set, né? tem bastante coisa então é o seguinte, eu vou focar mais no dano de gelo que é o dano do meu garganto, tá? então eu deixei aqui, ó, com o dano de gelo, tá? e deixei também o amuleto que eu tenho com o dano de gelo lembra que o nosso garganto de gelo ele bate em área, tá? então tudo que... como ele é cutilada daqui a pouco eu mostro as passivas ele dá dano em área também, tá? ah, putz, pena que tá vazando ali um pouco do chroma eu vou deixar esse branquinho ali, tá, gente? se não vai... começa a fazer sol aqui na minha janela, fica desse jeito então você vai usar esse combo, tá? essa arma junto com a abraçadeira vão te dar mais 5 aplicações a mais, né? então em vez de ser 5 aplicações de ceifa das almas pode ver que a passiva da cegadora, ó, ceifa das almas acumula 10 vezes então você vai ter 10 aplicações então aqui em vez de ser 30% de redução de dano, né? como é 10 ali, ó pode ver que a passiva lá reduz todo o dano recebido em 6% se fosse 5 só dos ceifa das almas seria 30 com a arma você vai receber 60% pode perceber aqui, ó, que eu tenho 35 só de robustez, tá? isso daqui vai para uns 350 mais ou menos, milhões, tá? ah, tá vazando um pouquinho do chroma aqui, gente mas eu não sei se eu vou conseguir deixa eu puxar aqui, vai piorar não vou mexer muito não, porque senão vai ficar ali tentando, né? mas deixa essa bolinha branca aqui depois eu tento não aparecer mais os anéis, como eu falei, né? o anel aqui você vai usar também o dedo do homenzinho, tá? e eu peguei um dedo do homenzinho que tem dano crítico, chance crítico e dano em área, tá? então isso ficou muito bom para essa build, tá? você deixa aqui também o cordão de zunimassa, tá? então ela está com 10 de crítico e o máximo do dano de 10 dos carros excelente a ombreira você pode até estar usando outras, tá? mas eu prefiro essa aqui que eu tenha uma chance a mais de sobrevivência, tá? o que mais que faltou falar para vocês aqui acho que a relação é isso, tá? então elmo peitoral cinto a calça da zunimassa e a bota da zunimassa, tá? aqui você tem ali essa braçadeira ombreira, desculpa tá? que isso aqui dobra na caixinha e o combo que seria o próprio ornamento de lacumba junto com o segador que faz o combo perfeito e aqui o amuleto, né? geralmente viajante com o anel roda dos ventos e o outro anel dedomizinho aqui no próprio publicanai, você deixa a fornalha, tá? que a gente vai estar meio que focando os elites para matar, tá? e... que vai aumentar em 100% quer dizer, só aqui você tem 150% a mais de dano em cima dos elites, tá? aqui mata mob, mais mob brancos, tá? mas aqui a gente vai focar no elite e... que são os elementos que aí vai dar um dano bem mais forte bom passivas, tá? vamos aqui nas passivas ah, pera vamos nas passivas a gema você vai usar a ruínos atingidos, tá? que vai dar... cada vez que você está jogando a sobração num bicho vai aumentar em 1.76% no caso a minha gema está com 96% de level, né? ela está bem fortezinha a gema do executor que aumenta lá o dano dos meus pets, tá? tá em 43% a mais de dano e também a gente tem aqui a frageda dos aprisionados, tá? então os amigos que receberem algum efeito de... dificultem o controle é assim, engasguei vão estar recebendo mais dano então a sua própria gema em volta já dá uma aura, né? e reduz o dano então aqui você vai ter piranhado vai reduzir o dano o próprio sefa das almas assombração então você tem uma grande coisa aqui que vai estar aplicando o dano de... deixar eles com menos movimento vamos lá para passivas, tá? no tiro 1 que eu uso aqui no mouse eu uso assombração com a runa de veneno, tá? porque ela vai aplicar mais 20% de dano nos mobs, sabe? isso aqui, ó no botão 2 no mouse eu uso piranhas com piranhado que além de juntar os bichos para o garganto bater em área ele vai estar recebendo mais 15% de dano, tá? eu uso essa pressão horrenda com a runa aspecto assustador que vai aumentar bastante, ó recebe 50% de armadura adicional por 8 segundos isso é muito bom, tá? espírito que anda eu ponho de 3 segundos porque ele vai me dar mais tempo de caminhada porque quando tem gelo arcano eu tenho mais tempo para fugir ceifa das almas você usa a runa definhar que ela vai ser muito importante para a nossa abraçadeira para a nossa arma o gargantua de gelo, tá? porque ele pode ver ali, ó invoca um gargantua, né? como o dedo do amizinho vai invocar 3 para lutar ao seu lado e ele tem o que é dano encutilada, tá? cadê aqui? se eu mostrar aqui dano encutilada que ele tem acho que ele não estava marcando aqui aqui, ó gargantua recebe habilidade de cutilada cutilada é dano em área, tá? então se você puder colocar no amuleto no anel na arma daniária também é bem-vindo, tá? que a build de dente infernal eu usava muito para usar esse dano encutilada e aqui as passivas, tá? você vai usar por super espírito para não ficar morrendo torrente de essência seus espíritos que atordou 100% mana é, como a gente gasta bastante mana usando isso aqui, ó ou não não gasta tanta mana, né? mas é bom porque aqui o cifre das almas que anda ele passa joga para você feitiço, tá? aqui toda a confiança, né? que vai aumentar o dano adicional em 20 metros para ficar perto e aqui o dano do seu gargantos zumbi então isso aqui é o banquete da meia-noite, tá? o dano dos seus o dano dos seus cães zumbis e do garganta aumenta em 50% além disso você pode ter um cão zumbi adicional puta o cão zumbi também é interessante o cão zumbi também é interessante aqui, até poderia estar trocando aqui, ó em vez de usar a pressão horrenda poderia estar usando também bestas sugadoras, tá vendo? será que eu uso? como eu usava no dente infernal seria uma boa, né? porque eles vão estar me dando life é, vou fazer essa alteração, tá? você pode estar usando aqui diferente, tá? você pode estar usando tanto invocação dos cães zumbis com a pressão horrenda você vai tendo uma noção dependendo da dificuldade da sua sala, tá? vou fazer uma fenda aqui 70 aí, rápido é o seguinte lembre-se eu vou ter que estar vou aplicar vou chamar aqui, né? então sempre usando com tirada para deixar com 10 aqui, tá? ó não sumonei ainda o meu garganta eu vou sumonar aqui, ó sumonei em cima do Elite, ó jogo piranhado e vai estar jogando assombração que é o que vai dar dano nos mob, tá? e vai embora esse mob branco aqui nem vale a pena como eu estou com muito dano em área opa dano em Elite procura sempre estar aplicando e passando e ir embora, tá? vai lá meu dano maior tá em cima dos tô acostumado com o necromancer que sai correndo isso aqui é meio lento mas tudo bem vamos lá vamos achar aqui os Elite achei o Elite pena que o garganta não é tão inteligente, né? mas aqui é o seguinte para poder ter mais chance aqui é sempre usar o peganhado em cima aqui, ó e deixar que os garganta batam em tudo, né? e aí você pode perceber, ó eu tô jogando ali, ó uma assombração sem parar, né? e aí já tô com 15 carranquinhos ali, tá vendo? e pode ler naquela passiva lá do dente inferno do dos limaça que ele tem e recebeu menos dano por cada carranquinho que eu tiver summonado, tá? logo aqui, ó jogo de separação jogo piranhado neles sempre deixar com 10 aqui stacks, né? do cerco das almas preciso de mais tempo vamo lá, garganta eu acho que você burra e bate nos bichos aí, ó isso aqui é bom também poder pindar isso precisa de 3, né? que é rápido, né? sair andando e bater no que é bicho ok então eu procuro sempre estar procurando os Elite, tá? porque não vai dar muito jogo não porque eu não tenho Elite a pena que tá uma manchinha branca ali no Chroma mas vou deixar assim, né? como tá batendo um som na janela aqui já tá começando a mudar a cor do do fundo verde e aí o Chroma tem essa cor aí branca opa um monte de bichos aqui, né? pena que é tudo da nenhuma progressão esse bichinho aqui ó, tá vendo? sempre deixa com 10 aqui, ó ó, aqui ó aqui, ó tá vendo? tá lá fora o garganta batendo em nada, né? eu vou sumando os garganta em cima dos Elite, tá? jogo piranhado aqui em cima deles e, opa deixa a festa correr e solta aí que bom que essa assombração aqui, ó que bom que essa assombração aqui, ó quando eu tô usando torrente de essência ele dura bastante tempo e sai espalhando pra um do outro, né? e vamos para... tá vendo? tá feito até rapidinho, 70, 70 ó, que bom que esse mapa aqui já tá... opa temos aqui o nosso condutor o condutor com a assombração em todo mundo você vai dar as armas, pode ver, ó olha só minha robustez, tá? tá com 297 milhões, né? se eu usar aqui a parição horrenda isso vai pra 300 e pouco, tá? então talvez a parição horrenda aqui seja até mais interessante que as bestas sugadoras que são o próprio... cachorrinho, né? mas isso vai mudando ali na build como você vai ver na fenda, tá? mas aí você tem essa opção usar a parição horrenda pra você ver que tá morrendo fácil ou deixar a bestas sugadoras que vão estar dando life pra você, tá? e aí os carranquinhos vão literalmente... é bom que os carranquinhos aqui eles mais protegem você que dá dano, tá? o dano maior do seu que realmente tá em cima do seu próprio garganta que estão batendo aqui neles, tá? e aí você tem os pets que são os... os próprios carranquinhos que eles vão estar te dando proteção pra você né? vão estar te... absorvendo o dano vão estar segurando a... a onda ali em cima dos... opa pegar logo isso aqui escuro e assim não tem problema de morrer pera cadê? tá vendo? pode ver que aqui ó eu tenho que aplicar toda essa assombração em todos os bichos, tá? óbvio vou jogar aqui porque se eu não aplicar essa assombração em todos os bichos então eles... os gargantos ficam batendo no bichos que tá sem aplicação você acaba não recebendo dano, tá? óbvio tá ganhando preciso de mais tempo é, que tá fiz, fiz você ganha 80 a mais fácil essa build aqui, viu? só você vai ver o dano se você... não tiver apanhando muito, né? aí você põe, como eu falei você troca pra... aparição ainda lá pra ter... ainda não opa óbvio que bolo que deu aqui óbvio aqui eu jogo assombração pra juntar, óbvio e aí deixo o gargantos pra fazer as festas tá meio mobado aqui, dá pra... eu quero focar mais no elite, né? agora não posso já usou bastante assombração, óbvio e sem assombração os bichos eles não recebem dano principalmente o que eu batendo ali é muito pouco dano que você recebe, óbvio vamos lá, cadê os elites? esse aqui é um elite aqui óbvio, você viu? e o gargantos assim... não é nada inteligente, né? tem um elite lá e ele fica batendo nos mob branco, então você... pra poder... o gargantos a... bater nos elites mesmo você tenta summonar em cima, tá? pode ver que geralmente eu pego e... summono, óbvio óbvio, tá vendo? aí você pega lá o gargantos quando der aqui o cooldown e summono bem no meio dos elites, tá? pode ver, eu tô com um bicho com ele aqui senão eu fico acompanhando aqui summono, né? esse bicho tá... esse bicho tá bem... aquele bicho, óbvio você viu a diferença ali quando o summono... 98% vai... acho que vai dar 99% e o bom que esse... 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 essas almas aqui, ó... opa... assombração... ó... pode ver, ó... não apliquei nenhum dano nele, tá vendo? ó... ó... ó como não tira light, tá vendo? muito pouco, tá vendo? só tirou um pouquinho mais light porque deu convenção ali agora eu aplicando o dano do assombração, ó... que vai pra 2015% olha só a diferença você viu? como é muito mais forte ah... xarope, vai pra lá então você percebeu, né? que como o dano do assombração que... é o que o Zunimassa faz, né? é o que vai tá dando o dano realmente máximo do set do Zunimassa, tá? desculpa aí pessoal pelo... pela mancha branca aqui, né? que deu... que vazou... tô batendo um sol aqui aí ficou esse branquinho aqui no... no vídeo ah, nem vou usar aqui porque é... zero por cento, né? não tem chance de fazer nada aqui, né? bom, essa aqui foi a build do Zunimassa, tá? e eu acho que agora quando eles deram uma bufada no próprio... patch que vai demorar alguns meses pra chegar talvez essa... essa build tenha uma boa... uma boa... esperança de ser forte, né? é isso aí pessoal até a próxima, valeu!